No próximo capítulo da novela Jezabel, Ayssa conversa com Jali e Getúlia, e diz que Acabe nunca lhe obrigará a cultuar outros deuses. Ayssa sente um dor muito forte. Ela olha para suas vestes, e vê uma mancha de sangue, e se assusta. Keila muito nervosa, tentando dar de beber a Baruch que está mole, febril. Keila volta do aposento, sem notar que Baruch está caído no chão. Keila percebe que Baruch está desacordado e tenta socorrê-lo, desesperada. Keila encosta o ouvido na direção do coração de Baruch e estarrecida, constata sua morte. Keila em profundo sofrimento, chorando muito, fala com o filho morto. Anibal na sala do trono diante de Acabe e Jezabel, diz que vai partir com Haddad para Sarepta. Jezabel ordena que não fale, e traga Elias vivo. O médico diz a Ayssa, que o seu estado inspira muito cuidado. Jezabel com um leve sorriso nos lábios. Elias chega e se depara com a desolação de Keila agarrada a Baruch, morto no chão. Keila olha com revolta para o profeta. Elias pega a criança no colo, e o leva para o aposento e o coloca sobre o leito. Elias ora a Deus, para que ressuscite a criança. Na sala, Keila está aos prantos, no chão. Deus ressuscita Baruch através da oração de Elias. Baruch grita pela mãe. Baruch vai correndo até Keila, que fica assombrada com o que vê. Baruch vaiOR. Baruch vaiOR. Baruch vai. Baruch vai. Baruch vai. Legenda por Sônia Ruberti